Nesse momento o senhor mesmo disse que não havia mais cota, né? A cota era dela. A cota ela tinha pago, mas não tinha recebido o que ela pagou. Então ela tinha dinheiro a ver no tal do apartamento. E ela foi visitar o Triplex, foi isso que ela disse ao senhor? Foi. Ela chegou a comentar com o senhor o objetivo específico da visita? Não, eu já disse pro doutor Moro que eu não sei o que ela foi visitar. O senhor filho, o senhor Fábio, ele chegou a comentar com o senhor a sua entrevista? Não. O senhor sabia se o apartamento estava em vias de reforma? O senhor mencionou aqui que não havia nada, eu queria especificar um pouquinho mais. Não, eu não sabia se estava em reforma, se tinha alguma coisa feita. Perfeito. O senhor mencionou também durante a inquirição que em um dado momento, o senhor manifestou que não gostaria mais do apartamento. Gostaria de fazer aqui algumas questões sobre isso. No dia 30 de janeiro de 2016, o Instituto Lula publicou mais uma nota, a qual eu tomo como ponto de partida para fazer algumas inquirições para o senhor. A nota tem o título, os documentos do Guarujá, desmontando a farsa. No curso da nota, no seu teor, consta a seguinte informação. Por que a família desistiu de comprar o apartamento? Uma interrogação. Por que, mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações no imóvel, abre parênteses, que naturalmente seriam incorporadas ao valor final da compra, as notícias infundadas, boatos e lações romperam a privacidade necessária ao uso familiar do apartamento? E aí eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor foi consultado para que essa nota fosse feita? Deixa eu, eu ia falar até na pergunta do doutor Moro, eu ia fazer, ia responder isso. Ou seja, eu não sou dirigente do Instituto, ponto. A nota, se ela é feita, ela é feita com a direção do Instituto, em combinação com os advogados que conhecem o projeto e o processo todo. O projeto conhece a funda bancópolis. Mas eu pergunto... Não é sempre quando a nota é feita, eu estou em Instituto. Nem sempre eu estou em São Paulo. Às vezes eu fico sabendo da nota pela imprensa. Mas objetivamente, senhor ex-presidente, o senhor foi consultado antes da emissão dessa nota? Não, não. Então o Instituto falou sobre uma situação que envolvia a sua família sem consultá-lo? Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Vocês estão exigindo de mim uma objetividade que eu ainda não exigi de vocês. Eu vou exigir de vocês, ao terminar a palavra de vocês e eu puder falar, é que vocês me apresentem o documento de que o apartamento é meu. Porque essa é a prova. O resto é conversa fiada. Senhor ex-presidente, com todo o respeito, esse é o momento em que o senhor está sendo inquirido. Todas as provas relativas à acusação foram juntadas ao processo, todas as testemunhas estão inquiridas. Então, essa é a oportunidade para o senhor se manifestar sobre essas perguntas que vêm sendo feitas pelo Ministério Público, pelo juízo, e que, quiçá, serão feitas pela defesa. Então, o senhor fique inteiramente à vontade, se não quiser responder, mas eu busco aqui a objetividade justamente para buscar o esclarecimento de alguns detalhes. Então, especificamente em relação... Deixa eu te dizer uma coisa, senhor. Senhor ex-presidente, só uma questão assim. Ao final do seu depoimento, como eu faço com todos os acusados que passam aqui, o senhor ex-presidente vai ter a oportunidade de fazer declarações finais. Então, assim, se o senhor ex-presidente pretende fazer as declarações no final, eu sugeria que deixasse ao final. Mas só para tranquilizar o nosso procurador é o seguinte, eu me preparei para não ficar nervoso como algumas pessoas ficam. Eu vim aqui para dizer a verdade a mais absoluta. É que, às vezes, a gente recebe a mesma pergunta, tantas vezes, que sem querer você vai ficando irritado. Sem querer você vai ficando irritado. Ou seja, e eu espero que o doutor Moro tenha recebido do Ministério Público a prova concreta, material, de que o apartamento é meu. Aí eu estarei. Perfeito. Mas, retornando à questão específica, senhor ex-presidente, eu pergunto ao senhor. O senhor foi consultado, uma vez que a nota versava sobre intenções, sobre a intenção da família do senhor. Eu vou repetir aqui o trecho da nota. Por que a família desistiu de comprar o apartamento? Por que, mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações no imóvel, as notícias infundadas, boatos e lações romperam a privacidade necessária ao uso familiar do apartamento. Isso, eu pergunto ao senhor. O senhor foi consultado isso? Ou sua família foi consultada isso? Não há ordem, excelência. Isso já foi respondido. Não, não foi... Isso já foi respondido. Doutor, eu tenho deferido a sua questão. Vamos deixar a audiência fluir. Deixa o seu cliente responder. Doutor, eu perturbo a audiência todo minuto. Eu acho, eu acho. Vossa Excelência não preza pela defesa, isso está claro. Não, eu prezo quando a defesa não perturba a audiência a todo momento. É que Vossa Excelência enxerga a defesa como alguém que atrapalha a audiência. Talvez a Constituição não dê guarida a essa posição de Vossa Excelência. É só ver a postura dos outros defensores, se alguém perturba tanto a audiência. Mas a pergunta pode fazer novamente, então? Eu só queria dizer que, pelo que o senhor leu da nota, o espírito da nota, primeiro, nenhuma nota, nenhuma nota da diretoria do Instituto e dos advogados, eu preciso saber da nota. Ou seja, eles conhecem o processo, sobretudo dos advogados, muito mais do que eu. Com essa história da Bancop, mais do que eu. Pelo que eu senti, o espírito da nota é dizer que mesmo se estivesse tudo certo, depois do carnaval feito, em cima do T-Plex, mesmo que eu tomasse a decisão, não tinha como utilizar o apartamento. Porque aquilo virou uma coisa bichada. Bichada, a ponto de ter quase que marcação de convescote para saber, sabe, o T-Plex do Lula. Senhor ex-presidente... É só isso que eu acho. Na verdade, a nota afirma que mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações. Então eu vou fazer uma pergunta adiante. O senhor tinha conhecimento que de fato foram realizadas reformas e modificações de moda? Não. Então a nota... É porque certamente a nota respondia a uma acusação de alguém. Não, a nota... A nota respondia ou a uma matéria de imprensa ou a uma acusação de alguém. E aí agora a segunda pergunta, já que o senhor falou que a nota não é verdadeira no Tocante, é terem sido realizadas reformas e modificações de moda. Eu disse que a nota não é verdadeira? Que não foram realizadas reformas e modificações de moda. Eu disse que o senhor não tinha conhecimento. Eu disse que não tinha conhecimento. Perfeito. E não sei se quem fez a nota tinha. A nota normalmente ela é feita em resposta a alguma coisa. A nota não é o começo de um processo. A nota é o seguinte. Ou um procurador falou, ou um cara da Polícia Federal falou, ou um jornalista falou, ou uma revista publicou. A nota normalmente ela vem em resposta. Então é possível que quem escreve as notas do Instituto não tenha conhecimento sobre os fatos? Eu estou dizendo, meu querido procurador, senhor, é o seguinte, eu não sei se a nota foi feita em resposta a alguém que disse que estava pronto o apartamento. E essa nota foi resolvida para dizer, sabe, que mesmo que estivesse pronto, não era possível mais. Eu acho que é esse o espírito da nota. Perfeito. Prosseguindo aqui. O senhor mencionou que, durante a inquirição, que a desistência se deu em decorrência do apartamento ser um local público, o senhor ser uma figura pública. E aí eu pergunto ao senhor, uma vez que essa... Data Vênia, a premissa está errada. Ele não disse que houve desistência. Ele disse que não houve interesse na compra. Então a premissa é totalmente diferente daquela colocada por vossa excelência. Perfeito. Então vamos reformular a pergunta. O senhor mencionou que não prosseguiu no interesse do apartamento, depois de ter visto, por compra. Doutor, a premissa... O interesse de apartamento é o interesse de compra, doutor, do apartamento. Qual é a diferença? É que eu gostaria de que fosse reproduzida de forma fidedigna a declaração. Doutor, que há premissa na pergunta... Doutor, eu acho assim, desculpe, acho que o doutor devia confiar mais no seu cliente que ele está indo bem, está respondendo as questões. Eu agradeço a vossa excelência, a minha relação com o cliente. E eu não preciso da intervenção de vossa excelência. Então é inoportuna essas intervenções. Você vai reconhecer que a premissa da pergunta estava errada. Então eu não posso aqui ouvir uma pergunta feita com uma premissa errada, que não é compatível com as declarações prestadas pelo meu cliente, e ficar em silêncio. Veja, vamos prosseguir então, pode fazer a pergunta? Vamos lá, excelência. Senhor ex-presidente, o senhor não prosseguiu na compra do apartamento, ou no interesse do apartamento triplex, porque o local do apartamento, a natureza e a sua figura pública não permitiriam que o senhor desfrutasse do apartamento, ou porque esse fato veio à tona, como foi o que constou na nota? Duas coisas. A primeira é de que eu tinha tomado a decisão de que não tinha interesse pelo apartamento por conta, sabe, da situação do apartamento. Tá? Agora o apartamento não era meu. O apartamento, vou repetir aqui, o apartamento, a dona Marisa comprou cota da Bancop. Perfeito. O senhor... Teoricamente o apartamento era, sabe, o resultado da compra das cotas. Eu quando fui lá, eu perdi o interesse no apartamento, pela situação do apartamento. E depois eu vi que era humanamente impossível um ex-presidente da república, sabe, conseguir ir naquela praia fora de uma segunda-feira, de uma quarta-feira de cinza ou qualquer coisa. O senhor, vamos dividir essa questão, o senhor colocou dois motivos. O senhor disse que não perdeu interesse pela situação do apartamento. O senhor poderia ser mais específico? O que é isso? É, porque o apartamento tinha muita escada, o apartamento era muito subido, o apartamento era muito apertado. Tinha várias coisas. Então, não foi nesse contexto, pergunto ao senhor, que foi instalado um elevador que custou 700 mil reais nesse apartamento? Eu não sei, eu não conheço o elevador, não sei quanto custou, estou sabendo agora quanto custou. E eu vou repetir para o procurador a mesma coisa que eu mostrei para o doutor Moro. A mesma coisa. Você, se eu tivesse pedido elevador, você poderia me mandar para uma clínica por questão de insanidade mental. Porque eu vou lhe mostrar uma foto. Eu vou lhe mostrar, eu vou lhe mostrar, por favor. Eu pego todos os documentos que você mora. Ele tem o direito de responder. Eu vou mostrar o apartamento do meu apartamento para ele. Esse é o apartamento que eu moro há 18 anos. Já foi visto. Eu vi na outra oportunidade que você mostrou. Então, se eu tivesse que pedir um elevador, eu teria pedido um elevador nesse apartamento em que eu moro há 18 anos. E que pretendo morar por mais outros oitos. Sabe? Tudo bem a interpretação do senhor. A pergunta foi objetiva. Mas a minha resposta foi objetiva, doutor? Isso, perfeito. A questão é só, se o senhor alegou que a escada estreita era um objetivo, uma das situações que retiraram o seu interesse, eu pergunto se o elevador não foi justamente para atender os seus interesses de instalação. Eu tenho que perguntar para quem fez. Não é só um problema de escada estreita. É que é muito degrau de escada para um velhinho subir. Perfeito. Aí, objetivamente, para encerrar essa questão, nem o senhor, nem a sua falecida esposa, nem os seus filhos, o senhor tenha conhecimento que pediu a instalação desse elevador. Não. Ok. Senhor presidente, no dia 4 de março de 2016, no cumprimento do mandato de busca e apreensão na 24ª fase da Operação Lava Jato, no endereço para o qual foi levado parte do acervo do senhor, foi identificada uma grande quantidade de material que estava condicionada de uma série de caixas. Nessas caixas, além das inscrições indicando que elas foram retiradas do Palácio da Alvorada, algumas até com a indicação de presidência da República, havia indicação praia e sítio. Esse documento está juntado como prova documental, anexo 234 da denúncia. Vou passar para o senhor, para poder dar uma olhada. O papel de estrada aqui, o repasse ao senhor ex-presidente, de duas fotos de caixa, com anotações de residência praia. E, é esse aqui, o presidente da praia? Diz, é esse, praia. Tem um segundo. Ah, e outra, na outra folha, madeira de sítio. O senhor, o senhor ex-presidente, pode dar uma olhadinha? Livro da Alvorada. Seria tão bom se tivessem trazido aqui, quem é que teve acesso a esse arquivo, a essa, do Ministério Público e da Polícia Federal? Senhor ex-presidente, esse documento está juntado na denúncia... Não, é minha pergunta. Eu estou respondendo a pergunta do senhor. Eu ainda não terminei a pergunta, eu estou que nem o doutor Moura, eu quero terminar a minha pergunta. Sim, mas acontece que aqui, quem faz as perguntas, nesse momento, é o Ministério Público. O senhor vai ter a oportunidade para poder falar. Então, eu vou seguir com a minha pergunta, já que o senhor já viu o documento. O senhor saberia explicar o motivo pelo qual havia inscrição praia nessas caixas? É isso que eu queria falar. Veja, isso aqui devia estar no Palácio da Alvorada. Como todo o acervo, eram 11 contêineres de acervo, de tudo que é coisa boa e tranqueira. Quem pode responder o que está dentro dessa caixa, é quem foi investigar. É quem abriu as caixas. Deixa eu terminar a pergunta, por favor. Eu nunca abri uma caixa, nunca visitei o acervo, não sei o que tem dentro e, portanto, se a política...